Sejam bem-vindos ao nosso canal antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo e sem perder tempo vamos para a notícia do dia Pai de suspeito de participar da morte de Vitória Gabrieli se revolta com o repórter, polícia se desespera e oferece o valor máximo para achar o culpado de menina Vitoria Gabrieli e fraqueza exposta Polícia de São Paulo oferece até 50 mil reais por denúncias do caso Vitória Gabrieli Secretaria da Segurança Pública de São Paulo anunciou neste sábado, 23, que está oferecendo até 50 mil reais como forma de recompensa para quem fornece informações que ajudem a solucionar a morte de Vitória Gabrieli A estudante de 12 anos desapareceu em 8 de junho, em Araçariguama, interior de São Paulo O corpo foi localizado oito dias depois, após ter sido asfixiada, segundo o laudo preliminar divulgado nesta sexta, 22, pela polícia civil A principal linha de investigação, declarada na tarde desta sexta pelo delegado seccional de Sorocaba, a 99 quilômetros de São Paulo, Marcelo Carriel É a de que a jovem teria sido assassinada por engano e a motivação do crime seria uma vingança O assassinato da adolescente Vitória Gabrieli, de 12 anos, na cidade de Araçariguama, interior de São Paulo Segue em volta em um mistério e até agora não se sabe, definitivamente, quem cometeu este crime que chocou todo o Brasil Vitória desapareceu no dia 8 de junho e seu corpo foi encontrado oito dias depois, no sábado, 16 Desde então, a polícia acelerou as investigações para chegar aos assassinos A principal hipótese é que tenham sido duas pessoas Até momento, apenas um homem está preso O pedreiro Júlio Cesar Lima Hergese, de 24 anos, que está na cadeia desde o dia 15, como suspeito do crime Nesta data, o caso passou a correr em segredo de justiça Hergese foi preso depois de comentar com um amigo que havia estado no carro junto com a menina de 12 anos e um casal no dia do sumiço de Vitória Este amigo, cuja identidade não foi identificada, foi à delegacia e denunciou o pedreiro Inicialmente, Hergese foi chamado para depor como testemunha Em depoimento à polícia, o pedreiro confessou a versão que havia dado ao amigo e passou a integrar a lista de suspeitos O repórter Leonardo Lara, do Cidade Alerta, foi até a casa do pai de Júlio Cesar Antônio Hergese estava do lado de dentro da residência e não abriu o portão A recepção foi nada calorosa Não vou atender não, afirmou Antônio quando o repórter se identificou Já falei muito sobre o caso, prosseguiu O repórter insistiu, mas o homem não mudou de ideia Acabou, acabou, tchau ponto, vaza, vaza, cara, vaza, porra, esbravejou Antônio, que disse acreditar na inocência do filho E aí, o que você achou? Deixe seu comentário Obrigado